A alta nos assassinatos de mulheres mostra que o Brasil deve ter um triste recorde desse tipo de crime em 2023. Os números podem ser ainda maiores. É o que a gente vai ver agora na reportagem. Em quase todas as imagens, alegria. Mas nesta, Juciara estava machucada. Havia sido espancada pelo ex-namorado. Ela levantou a roupa aqui, mostrou para a gente. Marca de mordida no ombro. Toda chutada, chute. Em janeiro, após ser ameaçada, ela conseguiu uma medida protetiva e passou a morar com os irmãos. Só até o sábado passado. Quando foi meia-noite, ela mandou uma mensagem para mim. Não vou hoje para casa. Só vou amanhã. Foi a única mensagem que a minha irmã falou comigo. Poucas horas depois da mensagem, Juciara caiu da laje de uma viela, onde mora o ex-namorado, em uma comunidade de São Paulo. O homem contou à polícia que a ex-namorada se jogou após uma briga. Juciara deu entrada no hospital na madrugada do último domingo com fraturas graves. Passou 24 horas internada. Na segunda-feira, a família recebeu a notícia de que ela havia morrido. No laudo, a causa da morte foi hemorragia interna. Mas só o resultado da perícia vai indicar o que pode ter acontecido antes da atendente de farmácia despencar de uma altura de 5 metros. No boletim de ocorrência, consta morte suspeita. Uma das linhas de investigação é um possível feminicídio, crime que está levando São Paulo a um patamar recorde em 2023. Só até o mês de agosto foram 142 registros, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. Quase 20% a mais que no mesmo período do ano passado, que já havia sido o número mais alto. No país, crimes assim cresceram no primeiro semestre, o que acendeu o alerta do Ministério das Mulheres. O nosso foco mesmo é garantir prevenção primária, que é impedir que essas violências inúmeras aconteçam. E, portanto, impedir que esses feminicídios ocorram. E garantir uma mudança mesmo de atitude cultural da sociedade e de enfrentamento, que a gente chama, de misoginia, que o nosso país está vivendo. Já um monitoramento da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, computou um cenário ainda mais grave. Quase 1.100 casos de feminicídio até o fim de setembro. As autoridades policiais e do judiciário não estão adequadamente treinadas para investigar e processar com perspectiva de gênero. Existem muitos casos que no indiciamento a polícia não faz o indiciamento por feminicídio, mas depois o Ministério Público faz. Mas ainda assim é subnotificado. Quem, por muito pouco, não entrou nos índices foi essa moradora de São Paulo, que aceitou conversar com a nossa equipe. Ele, acho que ele surtou dentro de casa, ele gritou o dia inteiro. E ele falava que eu queria morrer, eu queria que ele me batesse. Ele falava que eu estava viva porque ele queria. Que se ele não quisesse, eu não estaria viva. Ela fugiu de casa com as duas filhas e passou três meses em um abrigo. É difícil você recomeçar, mas tem como você recomeçar. Tá aí, é difícil, não é fácil, né, como ela falou, principalmente para quem tem filhos, para quem depende financeiramente desse homem, desse agressor. Mas é preciso denunciar. E denunciar ali, ó, desde o início. Começa agredindo verbalmente, tomando o celular, regulando as roupas, querendo olhar conversas, aos pouquinhos. Depois esse tom de voz vai aumentando, vem uma primeira agressão. E aí a pessoa acha que aquilo não vai evoluir, mas evolui sim. Então, no primeiro sinal de agressão verbal, psicológica também. Muitas vezes não é através de um grito, mas é psicologicamente ali na mente daquela mulher, proibindo ela de fazer determinadas coisas, de ir a alguns lugares, de se encontrar com algumas pessoas. Reduzindo o seu ciclo social. Então, nesse momento já é importante que você denuncie, que você compartilhe isso com a sua família, com seus amigos. As pessoas que estão no seu entorno precisam saber. Não espere que o pior aconteça. Não espere. No começo, primeiro sinal, já denuncie, busque ajuda. Você mulher que está numa situação como essa, busque ajuda. E você, vizinho, que ouviu, que escutou, se meta sim. Hoje a gente se mete sim em briga de marido e mulher. Se ouviu um grito, se ouviu algo que parece estranho pra você, ligue, denuncie, ajude, apoie e acolha essa mulher. Essa vítima, porque ela está no local, ela está aí como vítima, né? E o agressor lá. Então é importante que a gente fique atento a isso e não deixe de denunciar. E o agressor lá.